Bom dia gente, tudo bem com vocês? Começando esse vlog aqui com bastante bagunça, eu tô aqui no meu quarto, estava me arrumando e eu pra me arrumar eu faço muita bagunça, vocês também são assim? Então, hoje a gente escolheu a cidade de Nova Friburgo pra poder passear um pouquinho a gente acordou com vontade de dar uma voltinha, de passear um pouquinho, hoje é domingo então, ir pra um lugar mais fresco também, então a gente já se arrumou todo mundo e já vamos lá, Nova Friburgo é conhecido como a capital da lingerie, das peças íntimas então eu também quero dar uma olhadinha nisso e vou levar vocês comigo, vamos lá? Por aqui eu tenho prancha, ferro, roupa, bijuteria, enfim, bastante bagunça, mas vai ficar assim a gente só vai arrumar quando voltar, as crianças já estão ali, arrumadinhas, né Miguel? você vai pra onde? Rua você vai pra rua passear? você vai levar as meninas com você? então chamem elas, falam, vambora, vem com a gente aqui tem a Manu, gente olha o look da Manu dá uma voltinha, filha a Manu We were young and we were free and running Never bothered about what could be coming Every day we danced and life was smiling We were young and drunk in love Tchau. 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 Vou dobrar, já separar, enfim. Vou tentar organizar o máximo que eu conseguir aqui até a hora da gente pedir alguma coisa pra comer e dormir, pra começar uma nova semana tranquila. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra me despedir de vocês e contar um pouquinho mais sobre o nosso passeio, tá bom? Tchau. 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 Pronto, gente. Organizei o máximo que eu consegui por aqui, ó. Só tem aquela loucinha ali que eu vou esperar secar pra guardar. Passei uma vassourinha no chão e a sala eu vou deixar assim que as crianças agora inventaram brincadeira por aqui, ó, a casa da Manoela suspensa na mesa, um apartamento e o Miguel também tá brincando por aqui, ó, pelo chão. Agora eu vou sentar ali e a gente vai pedir um lanche pra comer. Tchau. 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 Fui em Nova Friburgo, só que a gente se deparou com chuva, apesar de eu amar a cidade, ver um clima super acolhedor, sabe? Parece ser uma coisa muito bacana lá, bem gostoso de ficar. Mas antes de chegar lá, subindo a Serra de Casimiro de Abreu para Nova Friburgo, a gente passou por duas cidades. Uma delas era a Sana, gente. Inclusive lá no Instagram me falaram que tem lugares muito lindos em Sana e eu preciso voltar lá para conhecer. Depois de Sana, a gente passou por Lumiar. E quando eu passei por Lumiar, eu fiquei encantada com a cidade. O pessoal estava, todo mundo na praça, todo mundo no lago, e assim os restaurantes com música ao vivo, várias bandeiras de outros países, culturas de outros países. Eu falei, nossa, que legal, eu quero voltar aqui qualquer dia. Aí foi dito e feito, né? 30 quilômetros à frente era Nova Friburgo, eu cheguei lá com chuva, frio e todas as lojas fechadas. Inclusive, as minhas seguidoras também no Instagram me disseram que lá só funciona de segunda a sábado. Eu podia ter perguntado antes e acabei não perguntando, né, gente? Mas, enfim, voltamos para Lumiar e almoçamos, passamos o dia por lá. A cidade é muito acolhedora, muito gostosa de ficar, as crianças adoraram. Inclusive, eu quero voltar para ficar mais tempo, assim, porque a gente já chegou na hora do almoço, então não aproveitamos tanto. Então, eu quero voltar, chegar lá pela manhã, porque às 5 horas da tarde eu vi que a cidade já estava se recolhendo. Acredito pela temperatura e por ser domingo também, né, que as pessoas se recolhem mais cedo. Enfim, gente, também quero retornar para Nova Friburgo, eu preciso fazer essas comprinhas. Nós acabamos decidindo que vamos passar um dia por lá. A gente está querendo ir no sábado fazer todas essas comprinhas, até porque no sábado a cidade deve estar cheia, né? E aí a gente fazia todas essas comprinhas durante o dia. Como a cidade é bem acolhedora também, a gente queria dormir por lá, aproveitar um pouquinho da gastronomia, da temperatura, enfim, aproveitar um pouquinho da cidade. Então, a gente quer fazer isso ou no próximo final de semana, ou no outro. Se vocês quiserem, eu posso dividir essa rotina de viagem com vocês também. A arrumação de malas, enfim, né? A gente vai com criança, tem que levar um monte de coisa e posso dividir com vocês também esse passeio. Então, deixem aqui nos comentários se vocês gostam também de vlogs como esse. Gente, eu vou encerrar esse vlog aqui agora, já vou iniciar outro, vou deixar as crianças na escola, terminar o almoço, já iniciar um outro vlog de faxina, porque a minha casa está precisando. Então, deixa eu ir lá. Eu quero agradecer a vocês por participarem desse dia aqui comigo. Um grande beijo e até daqui a pouco no próximo vlog. Tchau! Tchau! Tchau!